Já faz um tempo que a gente marca de se encontrar Eu tô sozinho e você quer vir me provocar Me manda foto se trocando e vídeo me xingando E eu que moro longe fico a imaginar Eu já te avisei, já te aconselhei Melhor mudar esse assunto pra não piorar Pode até falar, sei que uma hora vai rolar Vai ser perfeito quando eu te pegar daquele jeito Você vai querer voltar, eu sou suspeito pra falar Mas é que o serviço é bem feito Vai ser perfeito quando eu te pegar daquele jeito Você vai querer voltar, eu sou suspeito pra falar Mas é que o serviço é bem feito Vai ser perfeito quando eu te pegar daquele jeito Coupa! Já faz um tempo que a gente marca de se encontrar Eu tô sozinho e você quer vir me provocar Me manda foto se trocando e vídeo me xingando E eu que moro longe fico a imaginar Eu já te avisei, eu já te aconselhei Melhor mudar esse assunto pra não piorar Pode até falar, sei que uma hora vai rolar Vai ser perfeito quando eu te pegar daquele jeito Você vai querer voltar, eu sou suspeito pra falar Mas é que o serviço é bem feito Vai ser perfeito quando eu te pegar daquele jeito Você vai querer voltar, eu sou suspeito pra falar Mas é que o serviço é bem feito Vai ser perfeito quando eu te pegar daquele jeito Eu sou duma o serviço é bem feito Ser perfeito quando eu te pegaram Amém.